E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Bem, depois de perder três vezes por 8 a 0 no Tribunal de Contas da União, no qual o relator Augusto Nardes fez um relatório completo sobre as chamadas pedaladas ilícitas, irregulares, ilegais, fiscais, nas contas de 2014, dizer que não fez nada nos leva a raciocinar de duas a uma hipótese. Ou ela está mentindo para não se incriminar, e isso a lei permite, mas não é adequado para um chefe de Estado, está certo, e nem de governo, ou ela simplesmente não tem ideia do que acontece ali no gabinete ao lado, no Palácio, não sabe o que os seus auxiliares estão fazendo. Isso é grave de qualquer jeito. Ela está na situação de que ela é legítima por mais três anos e três meses no mandato, só que ela não tem mais condições para governar, perdendo no Congresso, perdendo no Supremo, três vezes no Tribunal de Contas, por uma goleada maior do que a da Alemanha, 8 a 0. Agora, do outro lado, depois de ter assistido e vibrado com o resultado da goleada, a oposição resolveu acelerar o processo de impeachment dela. E está fazendo isso de uma forma cínica, burra e inconsequente. Porque está jogando as fichas no Eduardo Cunha, evitando participar das tentativas de tirá-lo da presidência da Câmara, que são as tentativas corretas, para ver se o impeachment corre logo. Não é correndo logo que o impeachment será aplicado. A oposição está sendo oportunista e está dando razão a ela quando diz que ela é golpista. A oposição precisa ficar calma, assistindo os acontecimentos, porque a própria Dilma tem provado, ao longo de todos os dias, principalmente destes últimos, que ela é capaz de fazer as lambanças necessárias para perder o emprego, que é o único que ela está defendendo agora. Este fato só ocorreu em 1937 com Getúlio. Só que o Getúlio deu um golpe e só saiu do poder oito anos depois. Eu só espero que ela não esteja pretendendo fazer a mesma coisa, até porque o Getúlio era muito popular e tinha o exército com ela e parece que não é o caso dela. E a oposição? A oposição é o seguinte, Dilma e a oposição não estão lado a lado, mas estão ambos contra o cidadão. Até rima deu, né? Pois é, depois do feriado, na terça-feira, estarei de volta, direto ao assunto. Até...